Música Breca, mo puto breca Breca a mo puto breca Breca a menengue Breca aqui Breca ali Breca aqui Breca aqui Breca aqui Breca aqui Breca aqui Barbo parado, mão em movimento Chegou o punto do feicar Podem mudar os BPMs, vocês já não saberão cantar Todura o carrego na alma Quando o espírito bate palma Tô no pescoço destes putos que estão a partir as pobres camas Estou na balança do culto puro e o meu peso continua bruto A trajetória foi contínua Isso reflete no estatuto Ai, porque tem um dinheiro Ai, porque só figura No final das contas nem sabe o que é agricultura Breca só Breca só Breca só Breca só Tô liga 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 Breca, mão puto... Breca... 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 Bréca... Breca, meu puto breca, 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 breca Breca, meu ninguém breca, 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 breca Afro-Cutulo